Militares são homenageados em sessão solene. Semana de Louvores reúne diversas denominações na Câmara. Oscar de Jacareí premia produtores da cidade. As notícias que foram destaques da semana, você confere no NJ Especial que começa agora. Olá. A Semana de Louvores, um evento onde a Câmara de Jacareí abriu as portas para muitas comunidades religiosas expressarem suas crenças, reuniu várias denominações religiosas. A primeira foi a Igreja Juventude em Cristo. Uma convivência pacífica, com momentos de comunhão e músicas com mensagens de paz. Assim foi a noite de abertura da Semana de Louvores e Testemunhos de Bênçãos Recebidas. A ideia desse projeto nasceu, é mais ou menos em novembro de 2011, tá? E foi por quê? Foi para que nós pudéssemos, através da palavra, através da palavra de Deus, nós trazer para a Câmara Municipal de Jacareí, né? Essas palavras, né? De carinho, de amor, não é verdade? E também dar a oportunidade das igrejas, né? Evangélicas, católicas, umbando e canomblé pudessem mostrar os seus trabalhos que eles executam em Jacareí. O motivo desse evento, eu creio que seja para mais evangelizar as pessoas, né? O mundo atual ao qual nós vivemos, nós precisamos muito de estar com o perto de Jesus, né? Então, fomos convidados para esse evento, que já é o terceiro ano, e está sendo bom para a igreja, está sendo bom para a Jacareí, está sendo bom para a gente que tem colaborado com a Câmara Municipal. E nada melhor do que usar a música como meio de comunicação. A música, ela tem uma importância muito grande, porque ela é muito envolvente. Você levando a música, as pessoas reconhecem a letra, ouvem a letra, e isso impacta as pessoas. De uma forma ou de outra, você ouvindo aquela música, você é impactado por aquela canção também. O jovem Gabriel, membro e participante do evento, destacou a importância de se ter uma crença. A salvação, né? Porque você tendo fé, você acreditando e fazendo o que os mandamentos e os preceitos te dão, o que importa é a salvação. Aí você tentando salvar as pessoas, tipo, é o amor, entendeu? A religião, para mim, o evangélico, para mim, é a minha vida. O ponto da economia vem de, durante todo o mês de dezembro, as frutas da época com preços especiais. Confira na reportagem de Ícaro Leal. O mês do Natal já chegou, e com ele também as frutas natalinas no ponto da economia. A partir do mês de dezembro, é possível encontrar ameixa, pêssego e uva nas bancas espalhadas pela cidade. A gente considera, essencialmente, a questão do próprio período de Natal, né? Então, a gente sabe que nesse período de Natal, de festa, de Ano Novo, existe muita procura pelo abacaxi, pelo pesco, essas frutas tradicionais de final de ano. Então, pensando nesse período de festa, é que a gente faz as opções pelas frutas que vão ser colocadas no ponto da economia. Ela é bastante procurada, assim, agora, principalmente final de ano, né? Porque o supermercado fica muito cheio, tem muita fila aqui, a pessoa só chega, já pega, né? E eles gostam muito dessas frutas, né? Então, tem saída, tem muita saída, sim. Morango, manga e abacaxi continuam sendo vendidas normalmente. Entretanto, na semana natalina, as bancas também ganham mais um integrante. Considerando que a gente, o nosso país é um país tropical, embora tenha algumas influências aí europeias, né? Na nossa ceia de Natal e de Ano Novo, a gente, na última semana, ou melhor, na semana do Natal, a gente apresenta também no ponto da economia a melancia, que é uma fruta essencialmente brasileira e que está muito presente, muito forte na ceia de Natal e de Ano Novo das famílias. Então, a gente coloca na semana do Natal a oferta de melancia também. O ponto da economia oferece produtos de época a preços mais acessíveis à população. O ponto da economia, na verdade, existe desde 1994, ano que vem estará completando 20 anos e é um programa que tem dado muito certo dentro da prefeitura, porque atende o objetivo da prefeitura, que é escoar a produção do produtor rural, apoiar o ferante que também participa do ponto da economia, mas, principalmente, permitir que o munícipe tenha acesso fácil, rápido, a produtos da época na região central e também nos bairros. Então, a gente contempla todo um circuito, né? O produtor rural podendo desovar a sua produção, o ferante que também participa e, principalmente, o munícipe que pode comprar produtos de época a preços bastante interessantes. Mas, e depois? O jacariense continuará encontrando essas frutas? Continua, sim. Principalmente a uva, a ameixa, o pêssego, vai sim, vai até mais para o meio de janeiro. Bom, e o Natal se aproxima e muita gente já está pensando na ceia. Mas, para que tudo ocorra bem, fique atento. As feiras livres que acontecem na cidade vão ter recesso devido ao feriado natalino. O repórter Sérgio Golini tem as informações. Sérgio? Bom, Daniel, as feiras livres que acontecem nos dias de Natal e Ano Novo serão antecipadas para terça-feira, dias 24 e 31. O local das feiras serão Jardim Paraíba, na Avenida Major Acácio Ferreira, Jardim das Indústrias, na Rua Moisés Ruston, no Vila Garcia, na Rua Manuel Martins Fernandes, no Parque Santo Antônio, na Rua das Dálias, no Jardim do Vale, na Avenida Lafayette e Benedito Priante. Nos dias de Natal e Ano Novo, 25 e 1º de janeiro, não haverá feira. Voltamos ao estúdio. Para quem está de olho nas vagas para aulas de natação e hidroginásticas do Educa Mais Centro, em São João, a repórter Mayara da Mata tem boa notícia para você. Que boas notícias são essas, Mayara? É isso mesmo, Daniel. A Secretaria de Esportes de Jacareí realizará sorteio para novos alunos de natação, ginástica e hidroginástica. Dia 16 acontece o sorteio no Educa Mais Centro e dia 17 no Educa Mais São João. As senhas serão distribuídas individualmente das 8 às 9 da manhã e o sorteio acontece logo em seguida. Os interessados deverão apresentar documento original e com foto e menores de idade devem apresentar o RG ou a certidão de nascimento. O Educa Mais São João fica na Rua Chiquinha Chúrig, número 169, e o telefone para contato é o 3953-7014. Já o Educa Mais Centro fica na Rua Alfredo Chúrig, número 20. Voltamos ao estúdio. Veja a seguir. Veja como foi a segunda noite da Semana de Louvores na Câmara. O NJ Especial volta já. A segunda noite da Semana de Louvores ficou por conta da Igreja Maranata. O repórter David Paiva acompanhou e mostra como foi. Consagrar a fé e agradecer pelas bênçãos recebidas. Esse é o objetivo da Semana de Louvores e Testemunhos de Bênçãos. O evento, criado em 2011 por meio do Projeto de Lei de Autoria do Vereador Itamar Alves, faz parte do calendário oficial do município e reúne num único espaço pessoas de diferentes religiões. Na terça-feira, dia 10 de dezembro, foi a vez da comunidade da Igreja Cristã Maranata mostrar sua mensagem. Maranata é o nosso nome, é um grito. Maranata é um anúncio. É dizer o seguinte, o rei vem. É um anúncio, nós estamos anunciando. Jesus vem, ele vai voltar. Vai voltar para buscar um povo amado. Ele fez a promessa e a nossa mensagem é essa. E essa semana é maravilhosa, esse projeto do vereador, porque nós temos a oportunidade de dizer à sociedade, de dizer à cidade, de dizer ao povo que não conhece essa mensagem. Aqui é a casa do povo, né? E eu acho que a gente tem que ter esse congraçamento, até nesse momento de final de ano, que é o momento de confraternização, a Câmara poder abrir as portas para as religiões. Então a democracia, a liberdade em todas as categorias. Então a religião é muito importante, essa, o católico, o evangélico, a umbanda, parece que até amanhã, na quarta-feira. É uma oportunidade, através da TV Câmara, de entrarmos em certas casas que talvez nós nunca entraríamos em outras situações. A nossa mensagem, essencialmente, é sobre a volta de Jesus. Nós pregamos que um dia Jesus vai voltar para buscar a igreja. Então a nossa mensagem, ela é espiritual. É muito importante a gente ter esse estreitamento, porque todas as entidades, independente sejam religiosas, entidades civis, fazem parte de uma sociedade, uma sociedade que a gente quer que cada vez mais seja harmônica, com muita paz. Cada vez a Câmara fica mais aberta, mais importante, não presa àquelas coisas só do político e trazendo essa parte diferente. Apaixonados por músicas de Jacareí vão ganhar um livro sobre o assunto escrito por uma musicista da cidade. Quem traz os detalhes é o repórter Ícaro Leal. Neste domingo, dia 15 de dezembro, acontece aqui em Jacareí, no Educa Mais Centro, o lançamento do livro A Arte Musical ao alcance de todos. Aqui ao meu lado está a escritora do livro, Ana Maria Blumley, que vai nos contar um pouco sobre este livro. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar em Jacareí, minha terra natal, na qual eu me ausentei 43 anos, estou voltando agora, com muita alegria, sendo muito bem aceita e recebida. O meu livro iniciou quando eu tinha 10 anos de idade. Eu ingressei no conservatório musical dessa cidade, aos 6 anos, e de repente eu comecei a aprender a parte teórica e eu achei muito interessante que eu deveria, achei que deveria escrever. E comecei quando criança e terminei quase que agora, porque é um livro didático, ele foi feito para todos que gostam de música. Por quê? A minha vida inteira eu me dediquei à parte musical. Sou pianista, sou professora de música, já fui delegada da Ordem dos Músicos e também sou concertista. Percorri o Brasil, uma boa parte dele, tocando. Então, nada mais justo que tudo o que eu aprendi não deveria ficar só para mim. Eu estou fazendo esse livro com muito amor, no qual eu dedico gratuitamente a todos que se interessarem por música. Então, ele abrange aos 6 anos, aos 80 anos. É realmente música para todos. O conteúdo dele é totalmente teórico, ele tem harmonia, pedagogia, teoria da música, enfim, tem análise musical, tem acústica, tem canto orfeônico, tem a interpretação dos nossos hinos, que eu percebo a dificuldade das crianças ao cantar o hino pelo seguinte, elas não entendem o que elas estão cantando. Então, eu tive o trabalho de frase por frase ser explicado. Eu gostaria que as pessoas que gostam de música e querem se dedicar, ficassem com o meu livro. Foi efetuado através da LIC, da Prefeitura de São Sebastião, da parte cultural, e também da Fibria, que me deu totalmente a cobertura. Então, meus amigos, façam música, escrevam música, que é muito bom, é muito saudável, e, enfim, obrigada pela oportunidade. Tá certo. E quando que vai ser o lançamento, qual o horário e qual o local? Pois não, o lançamento será no antigo Trianon. Eu falo para a turma da minha idade, onde nós dançávamos antigamente. Então, é no Educa Mais Centro, será dia 15 de dezembro, a partir das 19h30. Cada convite que eu já distribuí, dá direito a um livro. Mas as pessoas podem entrar sem o convite. Certo? Eu conto com todos vocês. Vai ser uma noite alegre, haverá muita música. Nós estamos com a colaboração dos maestros da cidade, apresentando as crianças, tocando para o futuro. São crianças de 9 a 14 anos. Então, é uma orquestra lindíssima. Vão ter também a apresentação dos palhaços, que são os doutores da alegria, na qual eu sempre admirei muito, pelo tudo que eles transmitem. Alguns cantores, e também haverá números de violino. Enfim, será uma tarde, uma noite muito agradável. Tá certo. Obrigado. Então, lembrando a todos que o lançamento do livro acontece no Educa Mais Centro, neste domingo, dia 15 de dezembro, a partir das 19h. Um pracia jacareense, que participou da Segunda Guerra Mundial, recebeu na última sessão ordinária da Câmara uma grande homenagem. Antônio Sanches Palma nasceu em Jacareí, e em 1922, filho de imigrantes espanhóis. Em 1942, junto de todos os solteiros em treinamento da época, foi convocado para se juntar ao exército americano na Itália, durante a Segunda Guerra Mundial. Através de um projeto de lei, de autoria da vereadora Rose Gaspar, aprovado por unanimidade no plenário, seu nome ficará eternizado numa rua no bairro Itapeva. E aqui na Câmara de Jacareí, seus familiares puderam receber em seu nome uma homenagem póstuma por seus atos de bravura. Antônio Sanches Palma, um cidadão jacareiense. Uma pessoa muito justa, merecedor, então eu acho que hoje, de onde ele estiver, ele está bem feliz vendo tudo isso. É uma homenagem muito justa. Aliás, todos eles que combatei na Itália, naquela Segunda Guerra, mereciam uma homenagem como essa. Foi muito gratificante para a família ter essa homenagem. Com certeza ele mereceu, ele fez justo por essa homenagem. Nós, a família, fomos muito felizes com isso. Agradecer muito à vereadora Rose por ter feito essa homenagem a nós, a família. Na verdade, não fomos nós, foi eu e meu sogro. É uma pessoa que tem tudo, mereceu essa homenagem. Ele se sentia muito orgulho de ter feito parte da história do país, de ter lutado, de ter ido para a guerra. Ele contava muitas histórias, muitas vezes chorava, muitas histórias se perderam pelo tempo. Com certeza ele ficaria muito orgulhoso. Hoje eu só posso dizer que eu tenho muito orgulho dele, que sinto muita falta dele, e que a homenagem é maravilhosa. Agradeço a todos vocês por isso. Está de parabéns, eu amo por ter aprovado. Agradecer a todos os vereadores, em especial a Rose, que fez essa homenagem ao meu pai, na verdade, ao filho de Jacareí, e que lutou muito pelo país. Na terceira noite, da Semana de Louvores, realizada aqui na Câmara, umbandistas e integrantes do Candomblé mostraram um pouco das suas crenças. Cantos e batidas de atabaque fizeram parte da terceira noite da Semana de Louvores e testemunhos de bênçãos recebidas na Câmara Municipal de Jacareí. A importância é imensa, porque nós agradecemos muito as autoridades por esse espaço que eles dão para nós. É um espaço que faltava antigamente aqui para todos que praticam a religião espiritual. Todas as nossas religiões estão tendo espaço. Isso é o mais importante para todos nós que praticamos sempre a paz, o amor, a caridade e a união. Diferente de segunda e terça-feira, o evento desta quarta, dia 11 de dezembro, aconteceu no auditório da Câmara Municipal de Jacareí. O motivo foi a realização da sessão solene em homenagem aos policiais destaques que aconteceu no plenário. Umbanda e Candomblé são duas formas de dar nome ao mesmo culto. Entretanto, são duas religiões distintas, unidas pelo uso do transe mediúnico, pelos atabaques e também pelas roupas. A Umbanda é um afro-brasileiro. O Candomblé é afro mesmo. Só que aqui, praticado como pratica no Brasil, também passa a ser afro-brasileiro. Então, a diferença está nos rituais e em certos segmentos. Mas em questões de tratar de orixás, tratar de guias, protetores, é a mesma coisa. E a população gostou do que viu. Se emocionou, cantou e celebrou suas crenças por meio dos ritmos do atabaque e das canções. Isso aqui é divino, é maravilhoso, é uma oportunidade muito grande de todos nós estarmos aqui hermanados em amor, em alegria e agradecer a essa casa maravilhosa, a essa Câmara Municipal de Jacareí que nos abre a porta sempre para que nós possamos estar assim, em cidadania, aqui dentro, ali fora, nos abraçando e fazendo com que essa cidade de Jacareí seja uma cidade cada vez maior, melhor para se morar e morar aqui no coração de cada irmão dessa cidade. Um grupo de caminhada esteve aqui na Câmara para realizar um pedido especial e foi recebido pelo vice-presidente, o vereador Arildo Batista. Integrantes de um grupo de caminhada de Jacareí procuraram o vereador Arildo Batista para reivindicar a manutenção das atividades de caminhada no Parque da Cidade. Eles me solicitaram uma audiência para que pudessem colocar algumas questões para que a gente pudesse interceder junto à administração da Prefeitura, especificamente na área da Secretaria de Esportes, para que pudesse ser feita a manutenção de algumas atividades que são realizadas hoje lá no Parque da Cidade. O grupo conta com a participação de quase 100 atletas amadores de várias idades e realizou reunião com o líder do governo na última sexta-feira, 13 de dezembro, para solicitar intervenção do vereador para que o professor de Educação Física responsável pelas aulas de caminhada no Parque da Cidade continue com as atividades. Nós viemos reivindicar um horário permanente do professor Peter, Pedro Ramos, lá no Parque da Cidade, de atletismo, entendeu? que ele é, vai fazer dois anos que ele está atuando lá e ele tem um projeto, está atuando com um projeto bom com a gente, né? E eu ouvi um, está ouvindo uma interferência com relação a querer tirar ele de lá, mudar o horário, só que a vontade dele permanecer o horário permanente. Nós temos um grupo de alunos na parte da manhã e a parte da noite que ele está orientando todos. Se ele sair, ficar mudando de horário, vai prejudicar muito, muitas pessoas lá, entendeu? Ele orientou muitas pessoas, é assim, condicionamento físico, tudo. Eu praticamente, eu tive um problema muito sério de saúde e hoje, eu comecei com um caminhado de 15 minutos e hoje eu corro com o pessoal 17 quilômetros, entendeu? Então é condicionamento físico, bem-estar físico, emocional e tudo social, porque nós somos uma equipe lá, né? Me parece que eles têm uma atividade muito importante lá e parece que há ainda uma dúvida se essas atividades irão continuar ou não. Então eles vieram aqui para pedir minha intercessão e eu vou estar procurando saber, me informar um pouco melhor sobre a questão para que eu possa ajudar. Eu acho que, afinal de contas, se é uma coisa, que como eles mesmos disseram, que está dando certo, está crescendo, acho que a gente tem que preservar isso, procurar ajudar no sentido de que se está dando certo, vamos manter, vamos aumentar, vamos melhorar, mais ainda. E é essa a intenção que eles colocaram para que eu pudesse ajudá-los. E eu vou procurar mais me informar sobre o assunto e, na medida do possível, a gente vai estar ajudando. Daqui a pouco, depois do intervalo, prêmio do Oscar em Jacareí homenageia produções aqui da cidade. O NJ volta já. A noite da última quinta-feira, membros da Igreja do Evangelho Quadrangular se apresentaram na Semana de Louvores. O repórter Sérgio Golini acompanhou o evento. A quinta-feira de louvor e adoração na Câmara foi marcada por muita música e animação. Adorar a Deus é a gente mudar a nossa vida, começar a vivenciar as Escrituras. Sempre foi melhor do que louvar a Deus. Acho que não existe outra coisa melhor do que louvar a Deus. Acho que esse é o único caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A Igreja Quadrangular Cidade Salvador está presente em Jacareí há 22 anos e vem realizando um trabalho social desde então. Quando chegamos ali, muitos viciados, muitas pessoas do tráfico. Hoje a maioria que estão na igreja era do passado. São pessoas que estão com a gente, são pastores, são líderes de louvor, tudo com a gente. Após o momento de louvor, algumas reflexões. Nós viemos aqui nesta noite anunciar o reino de Deus, o Deus que cura, que liberta, o Deus que vai vir para buscar a tua igreja. E nós, como representantes de Deus, nós estamos aqui intercedendo por vocês para que o ano que vem vocês tenham novos projetos, entendeu? De um novo trabalho. Porque tudo que vocês fizeram aqui de bom vai ser bom para a nossa igreja. Mas que também vocês precisam da nossa oração, porque nós somos ministros de Deus nessa cidade, entendeu? Então nós somos ministros do mundo espiritual e vocês para cuidar da cidade. Então nós amamos a nossa cidade, nós oramos por Jacareí, oramos pela Câmara Municipal, pelos vereadores, pelo prefeito e por todos aqueles que trabalham aqui. E para encerrar a noite, os fiéis cantaram músicas em louvores a Deus. Agradecer esse espaço, porque além de nós podermos estar aqui junto com a Câmara Municipal, Casa de Leis, a gente leva a palavra através da TV Câmara, que para nós, para Jacareí também, é uma benção muito grande. A gente, é bom estar aqui ocupando esse espaço. Não tem como explicar, é grande demais. Para homenagear os responsáveis pela segurança e socorro da cidade, foi realizada na Câmara Municipal uma sessão solene para policiais, bombeiros, agentes e guardas. A reportagem é de Ícaro Leal. Asegurar a segurança de bens e pessoas, manter a ordem pública e aplicar leis. Esses são as atribuições de policiais, agentes de defesa civil e guardas civis. Todos foram homenageados em sessão solene realizada na Câmara Municipal de Jacareí nesta quarta-feira, dia 11 de dezembro. A cerimônia contou com a presença de autoridades, de vereadores e de jacareenses. É um dia bastante importante para todos eles e nós cumprimos nosso papel enquanto Poder Público, quanto Poder que faz a interface com a população, de reconhecer esses que doam sua vida pela paz do nosso município. A láurea de mérito profissional foi instituída pelo Decreto Legislativo nº 318, de 2011, e de autoria da vereadora Rose Gaspar. Já, a homenagem aos policiais destaques do ano foi instituída pelo Decreto Legislativo nº 302, de 2010, da autoria do vereador Itamar Alves. O que nós podemos fazer para poder homenagear esses, né, que lutam, trabalham, enfim, aí eu fiz esse projeto de lei, né, que é a homenagem ao policial de destaque, e a Câmara aprovou e graças a Deus hoje a coisa está acontecendo. Todos eles compõem a força de segurança do nosso município. Nós fizemos um esforço muito grande de unificar essas homenagens que antigamente eram esparsas cada uma num dia. Nós diminuímos o número de homenageados para ser um por categoria e concentramos todos num dia para que possamos passar esse recado da importância de integração dessas forças. Durante a Sessão Solene, vídeos sobre os homenageados foram exibidos e jovens do projeto Tocando o Futuro fizeram apresentações de músicas. A importância é a seguinte, é ocupar a criança, olha, a verso da escola para que ela possa estar ocupada, né, e ter um método de prevenção às drogas, prevenção a tudo, né. A cerimônia foi encerrada com discurso de autoridades e de homenageados sobre a importância do reconhecimento profissional. Para mim é muito importante depois de um longo tempo de trabalho, e da experiência que a gente tem sempre trabalhando em prol da comunidade, né, para o bem da população, é um reconhecimento e é importante, muito bom. Premiando os profissionais do presente, mas de olho no futuro. Festa do Oscar de Jacareí, conhecida como Corvo de Gesso, premiou as melhores produções de 2013. quem acompanhou tudo foi o repórter também premiado da noite, Davi Paiva. Nem a forte chuva daquela quinta-feira, dia 5 de dezembro, atrapalhou a noite mais esperada do ano para os amantes do cinema em Jacareí. Mais que uma comemoração, a sexta edição do prêmio Cine Club Jacareí, também conhecida como Corvo de Gesso, é um reconhecimento pela busca de um sonho. Esse foi o meu primeiro filme com direção de Tom Gomes, então, para mim, uma surpresa e um privilégio, poder estar recebendo o Corvo do meu primeiro trabalho, do meu primeiro sonho, porque o cinema nada mais é que um sonho, a gente sonha para fazer acontecer. Em 2013, o Cine Club Jacareí completou seis anos. Foram mais de 200 sessões realizadas no Teatro Mar-o-Lago por meio do projeto Cinema de Quinta, que promove exibições de vídeos em praticamente todas as quintas-feiras do ano. A grande referência da cidade hoje em Jacareí é o trabalho que o Cine Club faz e essas peças, essas atrações que individualmente ele apresenta no decorrer do ano, especialmente o cinema de quinta. Esse ano chegaram 113 curtas, e a gente exibiu 80 e poucos para poder encaixar na nossa programação. Então, já teve umas dezenas de curtas fora, mas fica para o ano que vem esses curtas. Esse ano, o Corvo de Gesso homenageou o ex-jogador de futebol, compositor e artista de Jacareí, Mircan Buzano, e o jornalista Ângela Nanias. O prêmio, na verdade, é um incentivo não só para as pessoas que trabalham nessa área aqui em Jacareí, mas para aquelas que, de uma certa maneira, fora de Jacareí, também acompanham o trabalho que a própria cidade oferece. Isso é muito legal porque traz para o município um certo reconhecimento. Em relação à nossa homenagem, fiquei muito feliz. A gente, às vezes, não percebe o quanto as pessoas dão de importância para o trabalho que a gente realiza. E a sexta edição do prêmio Cine Club de Jacareí, também conhecido como Corvo de Gesso, premiou 17 pessoas em 14 categorias aqui no Teatro do Mário Lago, em Jacareí. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É mais um ano para a nossa cidade aqui, uma noite importante no cinema de Jacareí. Sexto preto, Cine Club de Jacareí, Corvo de Gesso, dois bem-vindos. 13. Vencedor da categoria Genericão vai para História de Júzi! Eu quero agradecer a minha família que não está aqui porque ela não acredita no meu trabalho. Mas tem uns caras aqui que não fazem nada da vida e daí a gente vai dar uma coisa junto, então valeu, obrigado a todo mundo. Esse trabalho foi um conjunto meu e com uns amigos meus. A gente formou um grupo chamado Sense Now Comedy. A gente faz vídeos para a internet. É bem legal, eu fiquei emocionada, nem estava esperando ganhar. É o segundo prêmio já esse ano, eu ganhei também em Guararema, e foi bem legal. A gente, acho que valeu o esforço, a gente trabalhou bastante. É uma consagração chegar e levar os meus três novos bebês para casa, é um incentivo mostrando que eu estou no caminho certo e principalmente agradecendo aqui o Cineclube por dar essa oportunidade para todo mundo sem preconceito, sem divisão. Eu estou muito feliz, eu não tenho nem palavras para falar o quanto eu estou feliz com esse momento. Eu acho esse prêmio legal que incentiva você a trabalhar nesses curtas-metragens, produzir novos vídeos. Vou anunciar aqui o vencedor. Sonhos estranhos para a pessoa final. Valeu, Cineclube, infra-áudio, flecha, pessoal que veio aqui e ao Júlio que voltou na gente. Valeu mesmo. É muito gratificante para nós de estarmos recebendo essa resposta, o pessoal estar interessado em participar. e esse ano nós tivemos participação três curtas em Portugal que o Corvo acabou indo na categoria fotografia para o Antônio Carlos Castro, vai para a terrinha e o Corvo já está batendo asas fora do continente. Pessoal, muito obrigado. Valeu, é isso aí. É hora dos destaques do cinema e hoje Rodrigo Romero dá uma super dica para quem gosta de terror. Confira no quadro na tela. Olá, tem gente que torce o nariz quando alguém, seja lá para o qual motivo for, resolve refilmar um grande sucesso do cinema, eu por exemplo. E quando essa refilmagem é feita uma segunda vez então, sai de baixo. É o que acontece com Carrie, a estranha, que estreou nesses dias e está em cartaz aqui no Vale do Paraíba. É a terceira vez que a história da menina esquisita que sofre bullying no colégio, é reprimida pela mãe uma fanática religiosa e se vinga de todo mundo com seus poderes telecinético, vai aos cinemas. A primeira, e até hoje a de maior sucesso, foi a de 1976, com Cici Spacek no papel principal e Brian de Palma na direção. Depois, em 2002, um filme que até hoje quase ninguém se lembra, Angela Betts deu vida a Carrie, dirigida por David Carson. E a produção de 2013 tende a seguir esse mesmo rumo, ou seja, cair no esquecimento em alguns meses de tão ruim que é. Seja a direção de Kimber Pierce, que até fez um filme bom, anos atrás Meninos Não Choram. Mas agora não teve jeito, seja pela atuação de todo o elenco, incluindo aí a veterana Julianne Moore e a protagonista, Chloe Grace Moretz, que esteve na invenção de Hugo Cabret. Mas se mesmo assim você quiser conferir o filme, não tem problema. Mas depois não diga que eu não avisei. Até a próxima semana! E termina aqui a edição especial do Notícias de Jacareí. Todas as reportagens da semana você pode rever em nosso endereço eletrônico. Acesse youtube.com barra tv Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia, bom fim de semana e até segunda! e até segunda!